Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal e vamos iniciar os temas desse vídeo de hoje falando sobre o Horse e essa postagem que ele fez recentemente no seu Instagram mostrando a evolução dele em 4 meses trabalhando com o coach gringo Milo Sarcevi, de fevereiro para maio. Essa postagem do Horse rapaziada viralizou demais e passou dos mil comentários geral elogiando demais essa transformação do atleta, tanto os fãs e também outros atletas, estavam ali comentando bastante mesmo que o cara dobrou de tamanho aí nesse período de 4 meses. O Horse que está a todo vapor no seu off-season rumo a sua estreia na Open Profissional e ele vai competir no segundo semestre em busca da vaga no Mr. Olimpia. Rapaziada, na opinião de vocês, o Horse tem potencial para garantir a vaga para o Mr. Olimpia desse ano? O que vocês acharam dessa evolução dele que viralizou no cenário nacional e até mesmo em páginas e canais internacionais? Comentem aí! Falando em atletas da Open, bora falar rapidamente também sobre esse atleta aqui, o Carlos Thomas Jr. Esse monstro, assim como o Horse, também está trabalhando para sua estreia na Liga Profissional. Ele que no ano passado ganhou seu Pro Card e se destacou demais na mídia gringa por já ter um volume absurdo a nível profissional e estar competindo no Amador. Tá aí, mais um gigante para ficarmos de olho. Carlos Thomas Jr., Gudi Vito Horse. Olhem essas estreias na Open Pro que nós vamos ter nesse segundo semestre, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam deste shape do monstro e bora continuar os temas do vídeo de hoje. Mudando de assunto e agora falando sobre o 4x Clássico Olimpia, Chris Bamstead, o Sebum ganhará um documentário oficial da Generation Iron, falando sobre a sua carreira no esporte desde o início da sua trajetória nos palcos até os 4 títulos de Olimpia na Classic Physique. Além disso, o documentário também será focado no seu lado empresarial, abordando o sucesso da sua empresa de suplementos, onde ele é sócio junto com o Matt Jensen e o Dominique Lacovone. Segundo a Generation Iron, a Run Nutrition, empresa do Sebum, tem faturamentos multimilionários. E aí, meus amigos, vocês vão assistir esse documentário do Sebum? Para quem não conhece a Generation Iron, eles produziram alguns dos documentários mais marcantes do fisiculturismo, como Ronnie Coleman, The King, que conta a história do Coleman. O Generation Iron 1, que contava a história de rivalidade entre Phil Heath e Kai Greene. O Generation Iron 2, que foi mais focado no Kai Greene, né, tentando superar o Phil. E também abordou o crescimento da mídia do fisiculturismo lá nos Estados Unidos. E o Generation Iron 3, que falava sobre a globalização aí do fisiculturismo, mostrando Rádio Chopin no Irã, Brandão, Horace, Felipe Franco e outros aqui no Brasil. E até abordou o Regan Grimes e o próprio Sebum em início de carreira lá no Canadá. Agora, o Sebum ganhará o seu documentário próprio e exclusivo na Generation Iron. Algo muito da hora, principalmente para quem é fã dele, que vai poder conhecer mais toda a história da carreira do Sebum e também os bastidores da sua vida empresarial, né, com as suas empresas. No site oficial da Generation Iron, na matéria que eles divulgaram aí esse filme, eles chamaram o Sebum de novo Arnold Schwarzenegger, como um cara aí que quebra a barreira do esporte, mostrando o fisiculturismo para outros públicos e a grande mídia. Eles também falaram, né, que o filme já está em produção desde o ano passado, mas ainda não deram a data de lançamento e nem falaram o nome oficial do filme ainda. É, meus amigos, foi o que nós falamos há um certo tempo atrás. O Sebum tem tudo para ser reconhecido no futuro como um dos maiores da história do fisiculturismo ao lado do mestre Arnold em questão de mídia e engajamento. Aguardem que isso vai acontecer, rapaziada. E já comentem aí se vocês vão assistir esse documentário da fera. Ainda sobre o Sebum, em recente podcast com o Flex Lewis, o Sebum falou mais uma vez sobre a sua atual mentalidade no fisiculturismo e comentou que uma coisa diferente entre ele e outros campeões é que ele chegou à conclusão de que tudo bem caso ele perca o Olímpia. Ele comentou que prefere focar naquilo que está em seu controle, continuar trabalhando e evoluir no seu físico, mas que não pode comandar a vontade dos árbitros e nem quanto seus rivais vão evoluir. Tudo que ele pode fazer é continuar apresentando físicos cada vez melhores. Após isso, o Sebum explica como chegou a esta mentalidade. Confiram o trecho legendado pelo canal RJB Bodybuild do podcast do Flex Lewis. Um, a weird thing that I think is very, was different to me than a lot of champions competing was I wanted and I did come to the conclusion to be okay with losing. I was literally like, well, what can you do with your life to be okay with losing? And I'm like, well, be my best, put in all my effort, do everything I can. I have no control of whatever else happens after that. I can't make the judges make you win. I can't make people look worse than me when they come up. I can only look my best. And that takes you out of a state of reaction of the uncontrolled because you're ready to react to whatever comes, which you have no control over. Oh, I'm in control. But then, okay, relinquished a lot of pressure. And now I'm doing what I love again. And I was able to enjoy that year and just like go through it. And I had a lot of fun. You know, in the last week, there was a little bit of, you know, like not every year is going to be perfect. That year wasn't my best showing in 2021. And I wasn't really happy with it, but I really enjoyed it. You know, I let that go and I was like, I'm going to have fun with it. And I really, I still remember like looking at the lights, looking at the people in the crowd, finding my family. Like there's all these iconic pictures of me holding a heart like this and pointing at them because I'm really there. That was for me. That was for you. Yeah, of course. You were sitting right behind Courtney. She thought I was looking at you. Sorry, bro. Yeah. And then the next year was, I had kind of coming back from that and just more of the same, focusing on enjoying it. Yeah. I had a new coach for the first time in my entire career, Mr. Honey Rambod. You know, the system we did wasn't too much different. It was just a little more fine tuning all that we've done. And I wanted to prove that like we could do it even better. You know, and every year I was like, I would like to prove to myself that I can continue to improve. Yeah. You know, I want to know that I can keep working harder and being a better version of myself mentally and physically and just focusing on all that. and a lot of what I've focused on over the last two and a half, three years or so is just purely mental. Just how can I be mentally secure and strong and focused and present and enjoy this? And not just happy and high all the time, but when I have those lows, being able to feel that, being able to like understand where they're coming from, express it. You know, if I'm like anxious and I talk about it or Courtney asked me like, what's wrong? You know, sometimes she'll look at me. It's only happened a few times, but she'll be like, are you okay? I'm like, yeah, are you good? I'm like, yeah, why? I'm fine. Are you good? I'm like, yeah, are you okay? And then I start bawling, crying and I'm like, she's like, what is it? I'm like, there's just so much shit going on. All this shit, people saying this, this, that, I got to win Olympia. This, I like, let it all out. And I'm like, holy, I didn't realize that was in there. And then I talk about it and I'm like, and she's like, okay, well, like, are you okay? I'm like, yeah, I'm fine. She's like, well, of course you feel like this. Like, think of the shit that's on your plate right now. I'm like, I guess you're right. Yeah. Like, allowed it to come up in me and feel it, it just slowly kind of, like, faded. And now when it comes up, instead of me being like, just push that away, this is your life, you're in Olympia, you know, own it. I let that come up. If I have fear and stress and I allow myself to feel it, it just naturally kind of dissipates into wherever it goes. And then I feel a lot lighter afterwards. I feel more free. I feel like myself. And I'm able to go on with my life and enjoy it. So it's been a journey for sure. You know, I've had a lot of help with Courtney, my family, a therapist I work with and shit. But it's really helped me enjoy life a lot more. Rapaziada, e antes de ir para os próximos temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Max Titânio para vocês. Tá rolando uma promoção incrível no site da Max, onde todos os produtos do site estão na faixa dos 15% de desconto. E vocês ainda pagam mais barato com o nosso cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. Só para vocês terem como exemplo, o pré-treino Horus de 300g de 169 reais está saindo por apenas 100 reais. A creatina de 300g de 209 reais está saindo por apenas 134 reais. E o 100% Whey de 184 reais está saindo por 113 reais. Mas essa promoção só é válida até o dia 31 de maio. Além desses preços aí, em compras acima de 269 reais, vocês ganham uma coqueteleira de inox da Max Titânio exclusiva. Então, aproveitem essa promoção rapaziada. Se estiverem precisando aí de suplementos, dêem uma conferida no site da Max que os produtos estão muito baratos. O link do site da Max Titânio estará aqui na descrição. E não esqueçam, cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. Amigos, bora terminar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Wellington Nescau. Ele que mostrou esse mais musculoso pesado lá no Instagram da Monster, que é aquela linha derivada da probiótica. O Nescau que em 18 dias vai estar competindo no EMPO PRO 2023 e vai encarar nomes como o Mihal Krizo, o atual top 12 do Olímpia. O Nescau pretende subir com 3kg a mais do que no Arnold Brasil e mantendo o mesmo nível de condicionamento. Bora ficar na torcida para que ele consiga bater de frente com o Gigante e quem sabe garantir a vaga para o Olímpia. Mas é isso aí rapaziada, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo, já fortalece no like que ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho e comentem aí também suas críticas, sugestões e é claro, as suas opiniões sobre o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.